Casa do Planejado trazendo novidades sempre. Agora o Murilo que está aqui, tudo bem? Tudo bom, Gabi? Olha só, Murilo, dia dos namorados. Olha, a novidade é que você vai ter a melhor assessoria do mercado para mobiliar sua casa com beleza, praticidade e funcionabilidade. Você vai ter aqui na Casa do Planejado. São projetistas especializados para fazer o melhor projeto para você. Uma linha 100% MDF, móveis com garantia de 5 anos e uma grande promoção. Promoção, adoro. Fala pra gente. Casa completa a partir de R$ 7,599, então não perde tempo. Além da Casa completa na linha de Planejados, nós temos a linha convencional, nós temos as linhas de coifas, eletrodomésticos, temos tudo para você mobiliar sua casa, mas tem que vir aqui para Cônego Valadão, número 562. Maravilha. E fala pra gente que vai ter inauguração também, não é? Em breve, nós esse mês vamos estar inaugurando ali do lado do Shopping Maia a nossa segunda unidade para arrebentar. Então esse mês é o mês da promoção. Eu desafio você que precisa dos seus móveis para agora, para o segundo semestre, não perde tempo não, independente do prazo que você precisa. Eu posso entregar com 15, 30, 60 dias, 90 dias, 120 dias, mas você tem que vir agora para a Casa do Planejado, porque nós temos garantido uma grande promoção, parcelamento, pagar até 36 vezes, usar Construcar, o que você quiser. A Casa do Planejado trabalha com BNDES. Não pode perder tempo, tem que vir para a loja, Gabi. Tá fácil demais, então vem para cá, passa o endereço e telefone. É 2779-5404, é Casa do Planejado, de presente para você, assessoria completa da decoração da sua casa. Então não perde tempo não e vem. Vem para cá.